pois muito bem caramonde ou tá praticamente equipando a minha casa né e os caras mandaram para mim fazer o unboxing de um climatizador não é legal esse modelo é super lançamento deixa eu ver aqui a referência dele CL02 ou também climatizador Comfort Air que máximo cara tudo bem né eu tava precisando mesmo de um aparelhinho para melhorar aqui a ventilação do ambiente mas aí os caras caraca bom bora abrir porque tô curioso manual de instruções é importante ver vem um cooler ver a isso aqui cara para você encher de líquido de água congelar poder bom enfim te explico Ué tem água aqui dentro Ah tá eu tava tentando tirar esse essa tampinha ela não sai pelo que eu entendi já vem um líquido aqui específico para você congelar esse líquido para você não ficar apontando água aqui mas enfim bora continuar vem as rodinhas vou ter que instalar eu mesmo controle remoto é só isso é só isso eu acredito que a colocação das rodinhas deve ser fácil vamos ver ela já vem prontinha né esta peça de metal é para realizar o encaixe direto nesses espaços aqui deixa eu ver se é facinho mesmo tem que fazer uma certa pressão e aí eu tenho que usar as duas mãos é relativamente fácil colocar as rodinhas tem que fazer uma pressão tem que usar as duas mãos mesmo claro uma vez que você encaixa as rodas mas dificilmente né esse pininho vai se soltar só você não ficar tirando à toa colocou deixa aí já era morreu pronto tá aí realmente o único trabalho é colocar as rodinhas porque ele tá pronto cara pronto para uso e é um aparelho bonitão não é que bacana velho o esse aqui já tá na verdade substituindo uma outra série que a mão onde lançou há pouco tempo né isso aqui tá novinho cara é um fresquinho lançamento super recente todos os comandos de acesso ao climatizador são eletrônicos mas não é um painel digital cada função aqui cada botão legal tem um cliquezinho bacana é vai ser guiado através de um led que vai indicar a função que está sendo usado que está ativada por exemplo eu posso querer ligar ou não a oscilação que faz as pás se mexerem controlo o nível né a potência da velocidade da ventilação o botão que liga e desliga aqui é o modo de operação eu posso querer que ele faça apenas uma ventilação moderada brisa ou modo slip eu vou testar tudo isso aqui modo timer e também por último aqui o mais importante umidificar gostei do acabamento da peça bom o corpo dela todo o aparelho é construído em plástico imagino que somente metal aqui nas juntas das rodinhas e alguns componentes internos tudo aqui tudo é plástico mas tá muito bem acabado tá muito bonito né pelo menos a parte da frente aqui não tem rebarbas do plástico tá tudo muito polido eu gostei aqui fica o sensor do infravermelho as pás frontais elas vão oscilar para cima ou para baixo basicamente isso aqui enquanto que as pás internas dá para ver aqui pela câmera aqui ó elas irão oscilar na posição vertical aqui embaixo temos um marcador de nível de água porque aí você pode o abel aqui sempre curioso ele vai suportar até seis litros de água nas laterais a gente não vai ter nada mais a questão do acabamento mesmo e na parte traseira vamos ter aqui o filtro de ar e o reservatório de água puxando aqui o reservatório vamos ver é facinho de remover muito bem é onde você vai então colocar o líquido né a água necessária para ajudar o resfriamento e aqui dessa câmera consegue pegar a lá tem aqui um marcador de nível que vai te ajudar a enfim não extrapolar né o limite de água que você põe aqui dentro e dentro aqui do climatizador basicamente é um pouco do mecanismo né isso aqui deixa eu ver a tá essa aqui é a bomba de sucção é aqui onde a água vai ser sugada ele tem assim esse molejo que basicamente ele se recolhe quando você coloca a gaveta aqui dentro me parece bastante seguro porque isso aqui vai ficar movendo várias vezes né sempre que eu remover a gaveta para fora esse mecanismo vai ser acionado quando você coloca a gaveta de volta né aquele mecanismo ali que o que mexeu agora a pouco vai ficar aqui dentro do reservatório bacana e esse cooler aqui bom você foi na geladeira deixa ele congelado porque aí se você quiser então deixar o vento mais fresquinho né você vai deixá-lo dentro do reservatório é imerso na água que vai estar aqui dentro e então ele vai tentar resfriar o líquido né a água daqui e quando o climatizador utilizar a água daqui que já está resfriada ao passar pelo processo do filtro tudo mais você vai ter então de fato uma brisa mais fresquinha e aqui nessa tampa né na verdade tá é para você ter acesso ao filtro do climatizador tendo aqui uma mensagem bem clara né para você não abrir essa tampa com o aparelho ligado ok de preferência deixa ele fora da tomada porque quando você remove a tampa você vai acessar o processo de enfim de água né de como que ele resfria aqui dentro deixa eu ver dá para ver aqui ó lá é por aqui que a água vai sair ela vai então entrar nesses orifícios aqui ó dá para ver a água ela vai descer o filtro vai encharcar o filtro para que haja então o processo de resfriamento do ar durante a sucção e aí a água saindo aqui por baixo vai ser captada por este buraquinho aqui ok voltando para o reservatório e com isso um processo constante né de troca de água para que o ar que vai entrar aqui por trás saia na frente do climatizador de forma resfriada e o filtro olá é um material de papel geralmente é papel né esses filtros de climatizadores ele é entrelaçado parecendo uma colmeia muito bacana é importante que de vez em quando né já vi tem várias dicas na internet para conservar esse material aqui isso aqui cara embora é importante para que haja o resfriamento do ar dependendo da forma que você armazena isso cara isso fede mano sério fede eu já soube de caso só que fede a carniça cara porque fica mofado isso aqui então uma dica simples é deixar algumas horas sob o sol para poder dar uma secada né e matar bactérias matar fungos isso aqui é cruel isso aqui tem que ter higiene mano e aqui fora tem essa tela de plástico nylon ela é muito aberta né ela é bastante vazada esse fio quer dizer eu acho que nem chega a ser um filtro é mais uma proteção para que barre partículas maiores fios de cabelo essas coisas porque o que vai filtrar mesmo é esse painel aqui de papel e na parte de dentro deixa eu ver é temos aqui os chicotes elétricos que conectam as partes eletrônicas os sensores da na gavetinha de água esse cilindro preto na verdade é a hélice ela vai girar né na posição vertical sugando o ar aqui de trás e empurrando na parte da frente você até pode operar o climatizador sem o filtro claro né sem usar água sem dúvida apenas para ventilar é que ele sem o filtro ele vai sempre jogar as impurezas lá para dentro cabelo pó e vai acumulando nas hélices na no sistema aquele cabo azul ali é o que leva a água para refrigeração deixa eu ver se consigo enxergar ali dentro não dá não dá para ver né tem uma placa de circuito ali que é a placa de controle do painel ok vamos ligar então é facinho no botão on e off aqui no centro muito bem acendeu aqui os leds em cima a ventilação começou a claro eu cometi um pequeno engano eu achei que essas aletas aqui elas fossem oscilar automaticamente mas não essas de fora não tem esse movimento as que vão se mexer são as de dentro deixa aqui parado consegue ver então basicamente o movimento de oscilação é para a esquerda e para a direita para a esquerda e para a direita o que tá bom aqui eu realmente achei que tivesse um controle eletrônico aqui mas você vem com a mão mesmo e direciona para que é para cima ou para baixo né ou para frente enfim e claro que a função de oscilação você pode desligar ele apaga o led aqui e as aletas internas né elas ficam bem fixas para voltar a oscilar fechou do botão velocidade né não tem segredo são três velocidades de rotação do ventilador médio tá um pouquinho mais forte agora e o nível 3 é uma brisa boa e aqui no botão modo bom é uma função que eu não vi muito sentido e eu também tentei ler manual não tá muito claro como é que você usa aqui mas na verdade são modos de ventilação eu acho um pouco inútil para mim no caso né porque cara eu vou escolher aqui se eu quero a potente qual a potência que eu quero e vou escolher se eu quero ou não a oscilação conforme o que diz o manual no modo brisa ele vai oscilar por exemplo do mínimo ao médio ou do mínimo ao máximo e aí vai ter um intervalo de um segundo dentre essas oscilações ele vai ficar tipo ele assopra um pouco diminuiu é que não dá para ouvir né ele assopra um pouco baixo depois assopra forte desligou mas ele volta sozinho então é isso ele assopra depois mais forte depois desliga aí ele assopra mais forte depois desliga eu cara não vejo vantagem nenhuma nisso mas ok tá aqui de repente é mais pra enfim encher linguista de função cara podia não é boa tirar isso aqui porque sei lá bom não sei que você curta a ideia acho legal coloca aí nos comentários se você usaria esse recurso aqui e aqui o botão de timer para que a gente possa programar o tempo de utilização do climatizador vai ter aqui a numeração 1 2 e 4 funciona assim eu quero que ele se desligue daqui uma hora eu ativo o botão assim de número 1 então eu sei que durante uma hora ele vai operar que depois desliga o número 2 ele vai funcionar durante duas horas apertando de novo ele acende o 2 e 1 3 indicando que são três horas de uso 4 horas de uso o timer vai desligar equipamento daqui 4 horas 4 mais 1 5 5 horas para o timer desligar equipamento 4 mais 2 6 6 horas para desligar equipamento 4 mais 2 mais 1 7 horas é o timer limite do confort é para se programar né o desligamento automático do aparelho e o botão de um de ficar eu aperto aqui bom não vai funcionar porque não tem água no reservatório mas eu vou testar isso é agora ok coloquei a água para ver aqui tá bem tá bem cheio sai gato com todo cuidado a gente põe de volta beleza beleza ó 6 litros em vamos ligar de novo nesse momento está apenas ventilando e aí ao acionar umidificar muito bem a bomba d'água trabalhando dá para ver a água já começando a cair no filtro ele enxaca todo o filtro para que exista né o processo de umidificar o ambiente aqui os curiosos né seus besta e aí ao sentir a brisa olha que interessante cara realmente é perceptível a questão do do ar estar úmido mas não é como aqueles borrifadores né que a gente vai em restaurantes por exemplo aqui não ele tem uma uma delicadeza vamos dizer assim no processo de umidificar muito bom porque um dos problemas de umidificadores é você usá-los em ambientes que tem muitos eletrônicos como é o caso aqui do meu estúdio né eu não posso ter nenhum tipo de borrifador para umidificar o ambiente agora aqui não aqui diferente e uma sensação térmica cara que legalzinho cara que é confortável de aumentar aqui a potência o uau muito legal velho mas eu sou curioso e eu quero ver como é que ficou a falar se ligou toda nossa todo o filtro agora tá úmido legal cara basicamente é isso então a água passa por todo esse processo que tá aqui essa essa malha e aí o vento transpassando este filtro ele passa já resfriado né lembrando que não é um efeito igual de ar-condicionado mas ele já melhora pelo menos aí que em um ou dois graus a temperatura e deixa o ar umedecido o que é bem legal bem bacana eu gosto assim ao invés de borrifadores muito legal cara agora eu curti fui lá lá no freezer para buscar o cooler bagulho tá ó preda e aí a gente coloca então no reservatório de água para que haja um resfriamento da água tá aí ó deixa aqui na água aí você vai então fechar de volta a gavetinha eu deixei o cooler congelado no reservatório de água durante uns acho que passou uns 10 minutinhos já é suficiente para água estar resfriado vou ligar para sentir se a brisa melhorou deixa ele começar a circular essa água como a água está resfriada por causa do daquele cooler que tá congelado eu ganho ainda um pouquinho mais de frescor na ventilação que legal cara vale lembrar que o climatizador nessa configuração ele faz um pequeno resfriamento do ar que né enfim tá direcionado para o objeto ou para o ambiente se o ambiente estiver fechado é possível que o clima do ambiente consiga descer uns poucos graus cara não tem a ver com um condicionador de ar um equipamento que condiciona o celular que utiliza mesmo a tecnologia de resfriamento do ambiente é outra coisa pode baixar aí para até 18 graus positivos 17 tem aparelhos que baixa até mais aqui não eu duvido que o ambiente específico né ele consiga ficar por menos de 23 graus ou 22 aqui não tem um termômetro para testar aqui a temperatura ambiente mas eu posso dizer que né de frente aqui para o climatizador ele está assoprando um ar levemente geladinho se você usar apenas a água ele vai liberar um vento com um certo frescor o que pode ser confortável em dias extremamente quentes mas não é um aparelho condicionador de ar ok deixa que eu ver o máximo cara funciona muito bem que aparelho bacana eu acho muito bonito a mondial acertou muito bem na a questão da estética do aparelho ele gera um bom vento ele na potência máxima se chega a ser um ruído irritante esse é o barulho que ele faz ok mas no mínimo e até que ele tem um ruído satisfatório eu estou com o microfone aqui na parte de trás ele faz um barulhinho gostosinho de água para quem gosta e o controle remoto é bem completinho bem legal eu consigo operar todas as funções dele a ventilação velocidade né consigo programar o time que eu vi aqui consigo desligar ou não ligar a função de umidificador desliguei agora tá só a ventilação liguei de novo muito bom hein velho olha em alguns aspectos eu acho que é melhor é mais interessante do que um ventilador pode não ter a potência de alguns modelos de ventiladores só acho que as pás frontais também poderiam ser oscilantes de forma automática isso daria um certo charme e modernidade ao aparelho mas tá bom eu me estou muito contento em formatar a direção do ar aqui manualmente beleza pessoal se você curtiu o vídeo então me ajuda clica aí no joinha compartilha o vídeo e claro se inscreve no canal para me dar aquela força e aquela ajuda maravilha o meu povo por enquanto é isso até o próximo vídeo aquele abraço tchau CARA GOLES 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 CAR-GOLES CARA GOLES CARA GOLES